Eu estava pensando já há alguns dias a respeito da importância da luz. Já há algumas semanas, alguns dias eu tenho pensado, eu tenho investido o tempo, eu tenho gastado o tempo para pensar a respeito da importância da luz. E quando nós falamos de luz, logo de repente vem alguns referenciais, logo vem alguns representantes para nós entendermos a importância a respeito da luz. E a luz de fato é importante para a história da humanidade, a luz é importante até mesmo para a promoção, para a existência e para a manutenção daquilo que nós entendemos ou conhecemos como vida, sim ou não. Agora, falar de luz é falar também de elementos que são muito profundos, que são numerosos e são muito complexos. Mas eu gostaria, de maneira bastante rápida, falar de dois aspectos que eu considero que sejam importantes a respeito da luz. O primeiro aspecto, podemos denominar de aspecto físico ou aspecto material da luz. E o segundo aspecto, nós podemos denominar de aspecto simbólico ou aspecto pedagógico da luz. Eu quero que você me acompanhe, por favor. Acompanhe aqui o estabelecimento dos argumentos, do raciocínio, para que nós caminhemos juntos nessa manhã, falando a respeito da importância da luz, enquanto um aspecto físico. Fogo. Todo mundo sabe o que é fogo aqui. O fogo. Desde os primórdios da humanidade, tantos já mencionaram a importância do fogo. Para que serve o fogo? Alguém pode me ajudar? Fogo. Imagine uma... Estamos agora em período festivo, período de festas, chamadas as festas o quê? As festas juninas, depois vem as julinas, tem muita fogueira, tem muito fogo. Sim ou não? Para que serve o fogo? Para aquecer. Para que mais o fogo serve? Para iluminar. Para o que mais o fogo serve? Assar uma picanha. Para assar, de repente, uma fraldinha também, bem mole, gostosa também. Uma linguiça apimentada. Para tudo isso, o fogo serve. Para fazer o quê? Iluminar. Para aquecer. Imagine os homens, na antiguidade, aí no início, no início, no berço da criação da humanidade, o homem descobrindo e entendendo a importância do fogo, para iluminar as suas cavernas, as suas grutas, para se proteger contra os animais, para cozinhar, para, enfim, uma infinidade de coisas. Então, a luz do fogo traz calor, traz segurança, ela traz uma série de benefícios. Se nós olharmos, dando um salto enorme no tempo, milhares e milhares e milhares de anos, nós podemos falar sobre a lâmpada. Olha aí, olha para cima. Você consegue observar? Lâmpadas que estão aqui para fazer o quê? Nos trazer luz, iluminar. Imagine se nesse ambiente, por mais que nós estejamos familiarizados e fosse escuro, fosse tarde da noite, e nós estivéssemos aqui sem essa luz, sem essa iluminação. Tudo bem, as portas trancadas, todo mundo seguro, com segurança, ok, mas imagine um breu completo. Imagine um breu absoluto. Por mais seguro que você esteja, por mais que você saiba quem é a pessoa que está ao seu lado, será que não traz, mesmo assim, uma sensação de desconforto? Uma sensação, tanto que de incômodo, porque estamos no escuro, estamos nas trevas. nesse sentido físico, nesse sentido material. Vocês percebem que fisicamente nós temos aí muitos elementos que falam a respeito da importância da luz, o próprio sol. Eu não poderia deixar de falar do sol. O sol que nos aquece, o sol que tem uma distância, uma distância perfeita no arranjo econômico de Deus, no arranjo da criação de Deus, o sol não está tão distante que não possa nos aquecer e não está tão próximo que nos queime. Então, o sol que traz vida, o sol que traz nutrição, o sol que proporciona uma infinidade de benefícios, de estações, dias, semanas e enfim. E aí Obrigado.